Deputado, esse problema do rotativo em Guarapari, o que você quer falar para a população de Guarapari? Deputado, esse problema do rotativo em Guarapari, o que você quer falar para a população de Guarapari? Nós já avisamos a advogada dele que se ele não comparecer no final de março agora na CPI, nós vamos trazer de barra de vara e aí nós vamos perder todo aquele contato de aproximação de fazer o comparecimento por intimação. Nós vamos fazer através da justiça.